Quem solta mais pum nessa casa? O papai! Que linda! O pai, a mãe, a Cacá e a Manu. O papai. Quem dá mais presente? O papai Joel. Oi, gurias! E guris! Tudo bem? Gente, no vídeo de hoje, estamos todo mundo aqui, toda a família. Né, Manu? Né, Cacá? É. E vocês mandaram perguntinhas. Deixei lá no Insta pra vocês mandarem perguntinhas. E deixei aqui também na comunidade do YouTube. E aí vocês mandaram muitas perguntinhas. Então agora a gente vai responder as perguntinhas de vocês. Sobre nossa família, suposições pra Carol e pra Manuzinha responderem. Então hoje assim, ó. Eu e o Bi, a gente tá aqui só de enfeite, né, Bi? E quem vai responder as perguntas são a Carol e a Manu, tá? Lembrando, né, que elas são crianças. Então as perguntas são bem direcionadas pra elas. Mas tenho certeza que vocês vão amar. E se tu gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aqui. Se tu não é inscrito no canal, o que tem que fazer, Carol? O que tem que fazer quem não é inscrito no canal? Deixar o like. E se? Inscrever no canal. Isso aí. Né, Manu? Diz assim, deixa o like. Deixa o like. Ai, que amor. Então eu vou começar a fazer as perguntas e a Cacá e a Manu vão responder, certo? Sim. Então tá bom. Ai, olha a pergunta. Quem solta mais pum nessa casa? O papai. É o pai e a Manu. É o pai e a Manu. É o pai e a Manu. Meu Deus, que legal. Ó, quem manda na casa? O pai e a mãe e a Cacá e a Manu. Ah, eu tô nervosa. Ai, não sei que eu sei que ela é isso. Que linda. O pai e a mãe e a Cacá e a Manu. Então tá bom. Isso aí, gente. Todo mundo manda aqui. É. Ó, quem é o mais bravo? A mamãe ou o papai? O papai. Ai, eu tô esquecendo de falar os nomes. Eu sei que vocês amam quando a gente fala os nomes, né? Desculpa que eu não falei pra começar agora. O pai, quem perguntou essa foi a Rose Pereira. Ó, quem dá mais presente? O Papai Noel. O Papai Noel que dá presente aqui. Aí. Obrigada, amor. Ó, essa aqui foi a Maria Oliveira que perguntou. Ó, escuta, Manu. A Sol Gabs perguntou assim, ó. Quem faz mais bagunça? A mamãe. É a Maria. Não. Não é a Manu que faz bagunça? Não. Quem faz bagunça? A mãe. A mãe? A mãe é o que eu não sei. A mãe faz bagunça. Ó, quem é o mais esquecido? Foi a W Oliveira que perguntou. Quem é que sempre esquece das coisas aqui em casa? A mãe. Eu esqueço? Quem é, Manu? Quem esquece das coisas aqui? Eu, Manu. A mãe. Eu sempre. Ó, essa aqui eu gostei, ó. Da Rainara Amaral. Perguntou assim. Entre a mamãe e o papai, quem você, Carol, quem você levaria pra Disney? Só pode levar... Alergo. Alergo. Ó, só pode levar um. Não pode levar os dois. Quem tem a levar? Vai levar três. Vai levar os três. Pronto, escabou. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Mamãe ou mamãe? Ah, mãe. Ah, o pai tem que trabalhar, né? Alguém tem que... Não, primeiro pai. Primeiro pai? Então tá bom. Ó, a ABB799 perguntou assim, ó. Quem mais gosta de comer frutas? Ah, Manu. Você é muito mara. A Cacá também gosta de fruta, né, Cacá? Qual a tua fruta preferida? Melão. É. Não, né? Não é melão? Pera. Não. Qual a tua fruta preferida? Morango. Pera. Pera. A minha morango. Adoro. A Dani Almeida perguntou assim. Quem de vocês é o mais preguiçoso? O pai. Não, não. Eu sou mais doido da casa aqui, né? Meu Deus. Tá aqui, ó. Tá preguiçoso. Ô pai, 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 pai. Ah, mas não é preguiçosa pra tudo, assim, né? Porque as coisas de trabalho que você quer fazer, eu faço. Mas se eu sei que não tem nada pra fazer e eu posso dormir até mais tarde, eu durmo. Só que daí a gente já acorda, né, Cacá? É isso que faz o nosso café. É, vocês me acordam e já era ficar... Nem tem como ser preguiçosa com mãe de duas. Ó, quem reclama mais na casa? A Figueiredo perguntou. A Gabi. Quem é que reclama? E por que o pai reclama sempre? A bagunça. A Gabi. Reclama porque algumas pessoas gostam de deixar brinquedos no chão, sabia? Gabi. Eu não vou dizer quem é que gosta de deixar brinquedo no chão. Gabi. Não sei quem é. Gabi é a Gabi. Ah, é a boneca. Ela bota alguma na boneca. A Gabi. Todas as bonecas delas tem nome. Olha esse aqui, ó. A mesma perguntou. A B 799. Quem acorda mais cedo? A Manu. Não, a Gabi. Não. A boneca não dá, Gabi. É, a Manu, gente. Ela acorda antes de todo mundo. A Gabi. Na hora de 6 horas da manhã, a Manuela já acorda. Ai, meu Deus. Vai dormir, Manuela. Não, o Jair. Vai dormir nessa cama. Ó, essa aqui. A Rose Pereira perguntou assim. Quem dá mais bronca? A mamãe ou o papai? O pai. O pai dá mais bronca? Olha, adorei essa pergunta. Beta Oliver perguntou assim, ó. Quem? O papai ou a mamãe? Cozinha melhor. Quem faz a melhor comida? A mamãe ou o papai? Isso aqui. O papai. E aí? Deu empate agora. Deu empate. A Carol falou eu. A Carol falou a mãe. Ai. Não, o papai. O papai é o ponto final, né, Manu? Depois que vai. A Alves Nilmara perguntou. Quem é o mais bravo? Tá aqui. O papai é bravo. Mas o papai é bravo porque ele não gosta de bagunça, assim. Tem toques, tem brinquedo espalhado e coisa assim, daí fica brabo. Não pode ter uma baguncinha na mesa. Pode sim. Pode sim. Ai, nem fala. Tu fala pode sim. Agora vai virar bagunça sua casa. Ó, a Kai Gomes. Ai, minha prima, a Kayane, perguntou assim, ó. Vocês escolheriam o papai ou a mamãe pra fazer aquela bagunça? A Cacá. A Cacá. A Cacá. A mãe, a mãe gosta de fazer bagunça contigo? Mas o teu pai faz cabaninha pra vocês lá no quarto, né? Ah, mas faz mais bagunça do que ele. É verdade. É só penteadeira, meu Deus. E aí, tu quer dizer com isso? Tá uma bagunça. Ixi, ó, lavando o papapá sujo aqui, gente. Porque o pai trabalha é muito lindo. Quem é muito lindo? O pai só. Mas eu também sou muito linda. Tá brinca. Ó, essa aqui, ó. Foi a Helena Anunciação, perguntou assim. Quem é o mais mão de vaca? O pai. Eu sou mão de vaca? Tu não gosta de gastar dinheiro. A Manu, a Canu, a Canu. É, eu ia enrolar, mas a verdade é que eu sou mão de vaca mesmo. Gente, sou assim, ó, mão fechada pra gastar dinheiro. Mas se fosse por essas duas, cada saída que dá é assim. Que é uma... Como é que chama? A boneca, a Baby Alive, daqui é a massinha, daqui é o slime, daqui é a Barbie, daqui é não sei o que. A gente volta pra casa e tem um real no bolso. Né, vida? Então tem que ser mão de vaca mesmo. Mas mão de vaca não conta. Ó, eu gostei dessa aqui, ó, da Keila Silva. Quem é o mais bonzinho? Os dois. Os dois, amei. Não tem quem. Os dois, né, Manu? Não. O pai. Ó, a Lu Robb te perguntou assim. A Caio e o Bi tem quantos anos de diferença? Adoro o conteúdo de vocês. Sabe quantos anos aí o pai tem de diferença? Sim, o pai tem sete e o C. Quantos anos a mamãe tem? Vinte e sete. Vinte e sete? Muito bem. A gente, mãe. E o papai? Hum, quarenta e alguma coisa. Só quarenta você fala que tem mais. Ele já fica... Quanto quanto zero só ainda? Isso aí, tem treze anos de diferença. Uhum. Ó, agora essa de vocês, ó. A Ana Ciblei perguntou assim. Quem briga mais? A Cacá ou a Manu? A Cacá! A Manu. A Manu é de ficar brava. Você fica brava, né, Manu? Ó, viu? Mas ela não fica, né, querida? Ela não fica brava. Né, Manu? Você não fica? Não fica brava. É a linda? Assim. Tá bom, pronto. É, já acabou. Tá respondido já, né, gente? Então. Essa aqui, ó. Da Alessandra. Quando vocês aprontam, pra quem vocês contam as artes? Quando contam, né? Não, quanto tem que descobrir. É, tá certo. Ó, e a Alessandra também perguntou assim. Quem conta mais piada? Tá aqui. Ele tenta contar piada. Quem não sabe? Sabe aquelas piadas sem graça que só ele que dá risada? Eu sei fazer piada, sabe por quê? Faz uma piada, então. O pai não corre tanto porque tem uma perna igual de calinha. Que? Uma perninha de calinha. Aí, Pim, foi engraçado. É mentira, né, Manu? Ó, aqui as perguntinhas de vocês aqui do YouTube. A Liz Moura... Tá roubando o cabelo. Ó, a Liz Moura perguntou assim. Qual a brincadeira que vocês mais gostam de brincar com a família? Escolha, escolha, Manu. Do que que a Manu gosta de brincar? A Cacá gosta de brincar de... Ah, a Carol gosta de fazer desenho, né? Eu quero rock. Rosa? Do que que tu gosta de brincar, Manu? Rosinha. Rosinha? Mas o que que tu gosta de brincar? O que que tu gosta de fazer? A coisa... Brincar. Que vergonha. E o que que a Carol gosta de brincar? Eu gosto de brincar de pintura. De pintura. A Clara Rosa perguntou assim. Quem é a mais arteira? Arteira no sentido de que é a pronta. A Manu. Quem é a Manu mais arteira? O Daddy. O Daddy. O Daddy. Eu sou o Manuzinho. O Manuzinho, que é o quê? Eu gostei dessa pergunta aqui da Milene, ó. Qual das comidinhas que a mamãe faz que vocês mais gostam? Miojo. Não. Macarrão. Macarrão que parece um caramuxo. Macarrão, né? Rosa. Ela vai falar rosa pra tudo agora. Não. Qual é a tua comida favorita, Cacá? Macarrão, né? Que parece uma colchinha. Macarrão. E a Manu? O que que tu mais gosta de comer, Manu? Arroz. Arroz. Ah, também ela é muito branquinha? Ó, a Mai Mendes perguntou assim, pra Cacá, tá? O que você quer ser quando você crescer? Talvez eu seja uma costureira. Ah, uma costureira? Gostei. O que que tu vai costurar? Vestidos? Roupas? Ah, qualquer um dos dois. Pode ser os dois também. Ah, arrozou. Só que eu vou ter que fazer aula de costura, né? Porque essa pessoa aqui não sabe muito bem. Vai, gente, aprende, né, filha? Aprende fazendo. Isso aí. Luiz Cobain perguntou assim, ó. Quem demora mais pra se arrumar? A mamãe ou o papai? O pai. Não, eu posso demorar mais pra vestir a roupa e tudo mais. Mas assim, eu me arrumo, arrumo as crianças, tudo enquanto o Bi tá arrumando 5 centímetros de cabelo dele. Gente, ele tem um cabelinho assim desse tamanho e demora duas horas pra arrumar. Ó, a Maísa Ketlin perguntou assim, ó. Oi, princesas. Vocês gostam de ir no parque? Quem gosta de ir no parquinho? Eu. Só que eu prefiro o parque de diversão. Eu também. Tu gosta de ir no parquinho, Manu? Não. Não gosta. Não gosta. Ela quer ir embora. Ela adora. Quem come mais? A Manu. Foi a Gislaine que perguntou. Eu vinha. Não, eu vou de que ela come um passarinho. Tu come bastante. Ah, é que ela come bastante. Ela come pingadinha, assim. Enquanto a gente almoça, a Carol ainda tá lá com o prato, né? Demora uma hora pra almoçar. Mas pelo menos ela come. É, pelo menos ela come, verdade. Eu não sou igual um pintinho. Ó, a Giane Guedes perguntou assim, quem brinca mais com vocês? A mamãe ou o papai? Acho que é a mamãe. Quem brinca mais, Cacá? Quem brinca mais, Manu? Quem brinca mais? A Malu. Qual que é ela? Sabe por quê? Porque eu passo mais tempo com elas. O B trabalha, tipo, sai de manhã e volta só de noite. Então é eu, mas porque eu passo mais tempo. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Ó, a Sara Costa perguntou se alguma das duas gosta de dormir de dia. Carol detesta dormir de dia. Ai, eu tô respondendo as coisas já, né, Carol? Fala aí, tu gosta ou não gosta de dormir de dia? Não gosto. Não gosta? Minha Manuzinha tira a sonequinha todo dia, de tarde. Mas eu não gosto de dormir. Gosta? Eu não durmo de tarde, porque eu vou dormir demais e depois de noite eu não vou querer dormir. Eita! Ó, qual... A Beatriz Alves perguntou assim. Qual coisa você mais gosta de fazer no seu dia a dia? Vem, Cacá. O que tu mais gosta de fazer? Ah, e ela pediu pra mandar beijo. O nome dela é Beatriz. Vou mandar beijo? Beijo, Beatriz. Deligurias. Deligurias. Linda! Desculpa, mas eu vou ter que falar. O que que é? Banho. Tomar banho? É o que tu mais... Tomar dente! E escovar o dente é a coisa que tu mais gosta de fazer. Nossa! Ah, não, não, não. Temos pessoas caprichosas nessa casa. Na verdade, minha coisa preferida o dia inteiro é comer. Comer. Arrasou, bate aí. Olha só, a Fabi Mota perguntou assim, ó. Quem come mais verdura? A mamãe ou o papai? Mamãe. Mamãe. Tu sabe o que é verdura, Manu? Alface, brócolis, coco. O que que tu gosta de comer? Eu gosto de comer brócolis. Milho. Milho. A Manu adora comer milho. E tu, Carol, gosta de comer? Brócolis. Brócolis. A Carol gosta de brócolis e a Manu de milho. Quem é mais engraçado? A Letiziane perguntou. A mamãe ou o papai? A Manu. A Manu. Não, pai. Mesmo que as piadas dele é meio sem graça? Ainda sim. É o mais engraçado. Ó. A Cantinho da Dé perguntou assim. Ah, Manu, presta atenção. As meninas gostam de comer comida saudável? Um abraço e parabéns. Tem filhas muito lindas. Obrigada, Dé. Beijo. Manu, tu gosta de comer comida saudável? Não. 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 Pronto. Não. Não é fixe. Não. E tu gosta de comer o que, Cacá? Só gosta de brócolis. De brócolis. É, elas adoram comer... Não, eu gosto de batata de milho. Pizza e batata frita, mas a gente faz essas coisas em umas versões mais saudáveis. Tipo, a batata frita pra elas a gente não frita no óleo, a gente faz na Air Fryer, né, Bi? E fica a Mara, e elas comem igual. Maria Isabelle Pereira perguntou assim. Qual desenho elas mais gostam de assistir? Qual desenho que tu gosta de olhar na TV, Cacá? Dória. Qual tu gosta, Manu? Dória e quer. Dória e quer. A Dória? Ela... Meu Deus, gente, ninguém aguenta mais assistir Dória Aventureira aqui em casa. É todo dia que é Dória, Dória, Dória. A gente já sabe que tudo é um negócio de cor, já. E aí, a Manu, acho que já assistiu todos os episódios, que quando dá, assim, os personagens vão falar. A Manu já sabe o que eles vão falar e falar antes deles. Não sei como é que pode. Ela não vai parar. E tu, Carol, qual o teu desenho favorito lá na TV? A casa da Gabi, né? A casa mágica da Gabi, tu gosta? Ah, mas eu escolhi todos os episódios, agora não ficou. Agora não tem mais graça, né? Eu sei. Qual? Barbie. Barbie. Muito bem. O meu também favorito quando era criança era Barbie, eu adorava. Sinto do Pica-Pau Amarelo. Sinto do Pica-Pau Amarelo. Ah, eu adoro também, gente. Vocês assistiam o Sinto do Pica-Pau Amarelo? Agora tem desenho, a Carol ama? Antigamente era bem diferente. É diferente, né? A Emília de verdade. Olha isso aqui, pra terminar agora. Da Ana Rodrigues. Quem gosta de fazer exercício com a mamãe? Quem gosta de treinar? A Manu gosta. Ai, gente, a coisa mais fofa, vou botar um videozinho pra vocês verem lá treinando. Ai, eu peguei você. Ai, eu peguei você. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa bagunça. E se vocês quiserem mais vídeos como esse, a gente pode fazer uma parte 2. O que vocês acham? Né, Manu? Diz tchau, gurias. E se esse vídeo tiver muitos likes, a gente vai fazer a parte 2. Se a gente tiver muitos likes, a gente vai fazer a parte 3. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, não esquece de avaliar, ó. Clicando no gostei, ajuda muito. Estamos aí rumo aos 300 mil inscritos. Quero checar logo. Logo de vocês, amei. Se não é inscrito, te escreve. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Calma, Manu. Põe a mãozinha assim na câmera. Vamos botar juntas, vamos? Vai. Ui! Ui!